Isso só mostra aquilo que é na realidade, que é o expoente máximo da incompetência e da política isso, e portanto isto foi tudo decidido nos gabinetes, nos ministérios, não tem nada a ver nem com a pessoa do Fernando Melo, atenção que não estou a defender, mas também percebo perfeitamente que isto é uma coisa, e uma questão política, é uma questão do governo, mais concretamente da tutela. E para se poupar em Portugal e para se agravar os números do desemprego na região que no país tem a situação mais difícil no que concerna isso, estamos a proteger 2.800 postos de trabalho no Brasil, custam 70 milhões por ano, negativos, com um acumulado 250 milhões desde 2007 até hoje, e vamos encerrar a escala de Faro, diz a empresa, porque ela dá 7 milhões de prejuízo, não aceitamos isso.